Meus amigos, estou aqui com mais um videozinho pra vocês. Vocês sabem que nós estamos aí lançando um curso, né? Eu, o Eliseu e o meu irmão, juntamente com o Carlos Taniguchi. Vai ter muita coisa boa, muita novidade, tá? Vai ser um curso que ninguém faz, hein? Esse vai ser show de bola. Vamos ensinar bastante coisa pra vocês, tá? Ensinar a consertar relógio, ensinar a fazer serviços básicos, serviços mais complexos. Iremos também ensinar a como editar vídeo, como gravar vídeo, editar e como postar vídeo no YouTube pra você ser visualizado e reconhecido, hein? Começar a ter serviço, tá bom? E de primeira aí, ó, você pode tirar muito mais de R$3.000 por mês, tá? E esse vídeo que eu vou postar agora, ele vai estar detalhado lá na nossa aula, tá? Detalhadíssimo, beleza? Vamos lá, então. Ó, aqui embaixo eu vou deixar o link pra você fazer a sua inscrição, tá bom? É, preencher seu formulário e o seu pré-cadastro. Beleza! A gente olhando pra aparência dele, ele parece bem um relógio acorde. Inclusive tem até a ponteirinha embaixo, né? Que é típico dos relógios antigos. É a marca Natan. Esse relógio foi trocado a pilha pelo próprio cliente. Então ele disse que essa pilha é nova, né? A gente tá tirando ela aqui, fazendo o teste pra ver se ela tá nova mesmo. Porém, ele disse que trocou a pilha, mas não funcionou. Então ele mandou pra mim aqui, certo? A gente vai desmontar ele inteirinho. E dá uma olhada. Vou tirar esse parafusinho aqui, a gente vê que ele tá até um pouquinho enferrujado. Vou testar essa pilha pra gente ver se ela está realmente com carga. Ele disse que ela é nova, né? Vou colocar aqui em cima desse aparelho. Coloco o positivo embaixo e o negativo eu deixo em cima. E eu ligo aqui com esse... Faço contato com esse fio aqui, ó. O ponteiro terá que se mover aqui, ó. Se a pilha estiver boa. Realmente a pilha está nova mesmo. Carga total. Bom, eu tenho esse outro aparelho aqui também que faz testes de bobina. Se a bobina está boa ou não. Teste de consumo. Teste pra ver se o relógio está dando o pulso. Se está funcionando, se está passando carga no circuito, bobina, tudo certinho. Teste de cristal, de quartzo. E alguns outros testes a mais aí, né? Então vou ligar o botão do meio aqui. E eu coloco a ponta de prova preta e a vermelha, que é no negativo, aqui no negativo. E o positivo em qualquer parte aqui, ó. Isso aqui é tudo positivo, tá? E o ponteirinho terá que dar o pulso de segundo em segundo ali. Se o relógio estiver normal. Coloquei em cima do aparelho aqui, fica mais fácil pra gente mostrar. Então vou ligar aqui, negativo e positivo. Muito bem, a gente vê no ponteiro ali que ele está funcionando. O ponteirinho dando aquele pulso de segundo em segundo. E isso mostra pra gente que o problema no relógio dele não está funcionando. Então é problema mecânico, tá? É problema de sujeira no relógio. Ou alguma peça danificada. E a parte elétrica está normal. Circuito, bobina, tudo normal. Esse teste que eu estou fazendo já é completo, tá? Ele mostra o circuito e a bobina, os dois estão bons. Porque se eu tivesse o circuito ruim ou a bobina ruim, o ponteiro não oscilaria. Então vamos desmontar ele e verificar. A gente aperta aqui bem de leve pra puxar a tige. Não precisa apertar com muita força. Retiramos o relógio da caixa. Eu vou introduzir a tige aqui novamente. Pronto, já encaixou. Agora eu vou retirar os ponteiros. O procedimento de retirar os ponteiros já foi mostrado em outro vídeo, certo? Então não vou mostrar nesse aqui não. Antes da gente desmontar o relógio, fazemos o teste, né? Eu já fiz o teste aqui. Eu vi que o calendário está normal. O giro dos ponteiros também está normal. Ele está pulando o calendário normalmente, passando na meia-noite. Testes que a gente tem que ir fazendo pra já ir detectando possíveis defeitos. Vamos rodar aqui e a gente vai ver que o calendário vai pular normalzinho a meia-noite aqui. Está pulando. Quer dizer que o calendário está normal, tá? Então a parte que está danificada é aqui na máquina. Porque o relógio não funciona, certo? E a parte elétrica, como vocês viram, está normal. Para fazer uma revisão no relógio, nós temos que desmontar por completo. Então vamos começar aqui. Retirar a parte do calendário. Sempre a gente usar, pessoal, uma chave de fenda correta, tá? Eu já peguei alguns relógios que a pessoa usa uma chave um pouco maior. Tipo assim, por exemplo. Entendeu? E acaba roçando tudo em volta aqui, ó. Ficou horrível. Então sempre a chave que cabe certinho no parafuso para não estragar as laterais aqui, ó. Da ponte, dessa peça, certo? O serviço tem que ficar 100%, hein? Pronto. Retiro agora aqui então os parafusos. Levantamos a ponte, com bastante cuidado. Esse setor aqui, ó. É o setor da tige, da coroa. O setor da chave, certo? Tá aí, ó. Bom, essa aqui, pessoal, é a ponte do tirete. Que prende o tirete, prende a coroa, tige, pinhão, báscula, assim por diante. E nós temos aqui, ó, essas cavidadezinhas. Isso aqui são os estágios. O primeiro estágio aqui, é o estágio de acerto de horas. Quando a gente puxa a coroa, a gente sente o clique no dedo, ó. Ó, estágio de acerto de horas. Afundando a coroa um pouquinho para dentro, né? É o estágio de acerto do calendário. Se a gente empurrar de vez para dentro, é o estágio de descanso. É neutro, no caso. Então, essa peça serve para isso, tá? Para a gente saber o estágio que está sendo executado. É o estágio de acerto de horas, estágio de mudança do calendário, estágio neutro. Certo? Para vocês entenderem aí. Então, vamos tirar essa peça aqui. Bom, desse lado não tem mais nada para retirar. Agora a gente vira do outro lado para retirar, para desmontar a parte da máquina. Então, através do teste que eu fiz aqui, a gente viu que está bom o circuito. Está bom também a bobina, tá? Então, muito cuidado para a gente não esbarrar nada aqui. Nenhuma ferramenta. Para a gente não estragar a bobina, certo? Vamos soltar essa peça aqui, ó. Que é a proteção da bobina, tá? Esse é um relógio muito fácil de fazer. A pilha não precisa trocar, porque ela está nova. O cliente mesmo colocou ela por conta dele, não sei aonde, certo? Mas o relógio não funcionou. Então, ele me enviou, deu o valor para ele. Quer dizer, dá para ganhar um dinheirinho bom. Fazendo esse tipo de conserto. Está bem rápido, não é demorado. Aqui, claro, estou demorando muito, porque estou detalhando tudo para vocês aqui, tá? É bem rapidinho fazer isso aqui. Bom, aqui eu já fiz a limpeza em toda a peça, certo? Então, a gente observa agora todos os orifícios aí. Cada lugarzinho desses aqui vai trabalhar um eixinho. Aqui, 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 certo? Lá dentro também tem um buraquinho. Aqui no centro vai para a pontinha de rodinha central, né, no caso. E a gente observa com a lupa bem observada. Ver se não ficou uma sujeira impregnada, tá? Porque se a gente não prestar atenção em olhar, por exemplo, sem uma lupa, sem nada, de qualquer jeito, a gente pode ser enganado, né? E uma sujeira aí a gente não percebe. Depois o relógio vai começar a parar e a gente não sabe por que que é. Então, o segredo é a gente já ir levando tudo certinho. Para no finalzinho do serviço, né, a gente já fica tranquilo. Então, a gente começa a remontagem aqui pelo estator. E a gente consegue ver a pontinha do eixo saindo aqui para fora do buraquinho. Aqui também, né? Colocamos agora os parafusinhos para prender essa ponte aqui. Bom, um dos testes que a gente faz aqui, antes de continuar a montagem, eu posso fazer o seguinte, pessoal. Coloco o ponteirinho de segundo aqui. Se o ponteirinho fosse aqui no centro, colocaria no centro, mas como é aqui, eu vou colocar agora no desmagnetizador, tá? Para a gente ver. Se a máquina estiver tudo livre certinho, o ponteirinho vai rodar direto aqui, ó. Se por acaso não acontecer isso, tem algum problema na máquina ainda, tá? Algum dente torto, alguma sujeira que ficou para trás, certo? Então, essa aqui é uma dica que a gente passa para adiantar o seu serviço, tá bom? Você já vai montando o relógio com certeza de que ele vai funcionar realmente. Já coloquei o relógio aqui em cima, tá? Aqui, ó. Agora eu tenho que achar a posição certa para a gente fazer o ponteirinho girar. Agora eu vou apertar o botãozinho aqui para ligar o aparelho. E a gente vê que o ponteiro está girando, ó. Isso significa que a revisão surtiu um ótimo resultado, hein? Está rodando livremente, ó. Por que ele gira desse jeito, pessoal? Porque o desmagnetizador vai fazer o ímã girar. O rotor magnético, certo? Sendo assim, a gente pode continuar a montagem. A gente percebeu que no começo da aula, a parte elétrica está normal, né? Agora a mecânica também. Aqui neste local, a gente vê que tem uma engrenaginha. É aquela que sai para o lado da frente do relógio, como eu disse, né? Quando a gente colocar aqui a outra peça, essa peça vai engrenar nela para fazer virar os ponteiros, tá? Vou rodar o ponteiro. Vou apertar o aparelho aqui novamente para a gente ver. Ali a gente vê a roda em movimento, certo? Aqui eu coloco os parafusos e esse setor já está pronto. Aqui está funcionando perfeito. Aqui a gente vê a mola cumprindo a sua função, travando o calendário sempre na posição certa. Eu já fiz aqui a colocação dos ponteiros. Vou colocar ele na caixa primeiro, para depois eu fazer a colocação da parte eletrônica, certo? Circuito e bobina. Vou colocar agora a pilha. Já fiz o parafusamento do circuito. Coloquei um parafusinho novo aqui também. Porque aquele que estava aqui, estava muito enferrujado, né? Bateria Murata. Devolvo agora essa peça aqui para proteger a bobina. Então, eu vou colocar aqui para proteger a bobina. Então, eu vou colocar aqui para proteger a bobina. Então, eu vou colocar aqui para proteger a bobina. Então, eu vou colocar aqui para proteger a bobina. Então, eu vou colocar aqui para proteger a bobina. Então, eu vou colocar aqui para proteger a bobina. Então, eu vou colocar aqui para proteger a bobina. Então, eu vou colocar aqui para proteger a bobina. Então, eu vou colocar aqui para proteger a bobina. Então, eu vou colocar aqui para proteger a bobina. Então, eu vou colocar aqui para proteger a bobina. Então, eu vou colocar aqui para proteger a bobina. Então, eu vou colocar aqui para proteger a bobina. Então, eu vou colocar aqui para proteger a bobina. finaliza agora com a o ar o espaçador e fechamos relógio uma tampa de pressão essa aqui ó beleza meus amigos cheguei ao final de mais um vídeo tá aí ó relógio bonita em parece um relógio acorda né vamos fazer o teste do calendário pra vocês verem ficou top muito bem tá aí funcionando o calendário também perfeito então tá aí meus amigos esse mesmo vídeo desse reloginho está detalhado na nossa aula você for entrar lá para cursar você vai ver com detalhes como é feito a execução do serviço de ponta a ponta muito obrigado a todos que ficaram comigo até o final mais uma vez muito obrigado fiquem todos com deus até o próximo vídeo se deus quiser tchau tchau